Glória, 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 Glória Quem ama a Deus, adora o Salvador Quem ama a Cristo, dá glória ao Criador Glória e fique a Jesus, nosso Redentor Exalti ao Teu Senhor Ele é o caminho, a verdade e o amor A vida eterna, a salvação do Criador Teu sangue nos comprou Agora eu fui liberto em nome de Jesus Dou glória ao meu Jesus Com muito amor ao meu Rei Dou glória A quem nos salvou, convigou Quem ama a Deus, adora o Salvador Quem ama a Cristo, dá glória ao Criador Glória e fique a Jesus, nosso Redentor Exalti ao Teu Senhor Dou glória 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 Obrigado.